Fala galera, beleza? Hoje o Ensina Rei é comigo, eu vou ensinar o trick da Estátua da Liberdade. Conhece essa? Como que é? Vai ser difícil, hein? Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e mais uma vez com esse time fera. Lu, seja bem-vindo. Fredão, Juninho, Nath. São os meninos, oba, e a menina, oba. São os meninos, oba, e a menina, oba. As meninas vão ganhar, tô sentindo. E hoje será um desafio inspirado no modo volta, tô aqui com o meu squad heel. Até hoje invictos, campeões do mundo. Vira, vira, vira todo mundo. Aqui, toma. Só que hoje nós vamos nos enfrentar. Então vai ter um desafio aqui de passar pelos cones, e lá no gol terá as pontuações que vai ser explicado melhor. Aproveitar e agradecer a EA Sports pela parceria, o FIFA 21. Lembrando, joguem o FIFA e usem as hashtags que a gente vai estar acompanhando tudo. EA Sports, um prazer estar representando vocês, estamos juntos. Fredão, dá as boas-vindas aqui pra esse desafio. Fala alguma coisa pra nós. Sejam muito bem-vindos, né? Estamos aqui na quadra São Paulo, porque tem a Arena São Paulo agora, né? No modo volta. Então São Paulo está sendo representado e a gente tentou reproduzir aqui embaixo do viaduto. Então ficou legal demais. Parabéns a todos os profissionais envolvidos nessa. Então vai ser um desafio de skills aqui, de dribles, que a gente vai ter que passar pelos cones, que o Alessandrinho vai fazer do jeito dele. Como sempre, o objetivo é acertar os alvos lá. São duas rodadinhas, né, Rei? Duas rodadinhas, tem as pontuações ali. Lembrando que os golzinhos, 5 pontos. Dentro dos latões, 10 pontos. Bateu no pneu e não entrou, 15 pontos. Na cruz, 20 pontos. E dentro dos pneus, 50 pontos. Então, pode ser? Pode ser. Fechou? Então serão duas séries de três passagens cada um. Beleza. Tá bom, fechado. Quem começa? As mulheres, né? As mulheres. Eu não, eu não, eu não, eu não. Eu não, eu não, eu não. Eu não, eu não, eu não. As mulheres escolhem, pô. Eu não falei que eu era a última. Vou eu. Vai você então, Fredão. Lembrando, mais uma regra. Bateu num cone, derrubou um cone e perde 5 pontos. Fredão, você é o primeiro. Três chutes seguidos. Ó, lembrando. Bateu no cone, derrubou, menos 5. Então, eu posso fazer aqui tudo devagarzinho, igual a senhora. Não é o ideal, mas tudo bem. Tá bom. A primeirinha pra eu pegar, eu confesso. Tá bom. Valendo? Aí, igual uma criança de 8 anos. Ó, ele foi no... Foi no anjo. É lógico, não quero ficar de dar outras oi. Boa, Fredão. Vem então. Seguirei buscando o... Tá. Boa, Fredão. Boa, Fredão. 20 pontos. Boa. Quem é o próximo candidato? Pode ir. Vai. Caramba, vai. Boa, Fredão. Ai, 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 ai. Oitante é a vitória. Sem quimbra, sem quimbra. Só pra não ficar no zero, né? Só na... Agora pode ousar. O que é isso? Não entrou, hein? Não entrou. Não. Isso aí é ponto. Se não for ponto, eu já não jogo mais. 15. É 10 no latão? Aham. E a coca é latão? Ah... Foi 20? 20. 15. 15? 10 no latão e 5 no golzinho. Que bosta. Por isso tem que arriscar, cara. É, eu só vou chutar no alto, então. Pra fora. Juninho é besta. Ai, eu vou te matar, gente. Juninho é muito besta, mano. Não, eu... Ex. Mas não é competição agora? Não, eu. E o Falcão ainda deixou claro. Somos uma equipe e o Juninho fez questão de acabar com isso. Olha lá. Uma! Easy. Mano, dá o dedo pra ele. 20 a 15 a 15 e a Nath tem mais um chute. Vai. Só encostar no pneu é 20? 15. 15. Pisou. Toma! Isso! Ah, não vale, velho. Esse toque aqui só põe assim na cara dele. 35. Chama, que nem o Fred fala. Olha, o Luciano da família Netta. Olha. Ah, não. Parou. Que isso, moleque. Parou a bola. Parou a bola. Ele parou a bola. Ele parou a bola. 10 pontos. Perdeu uma chance. Pode até voltar. 10 pontos. 10 pontos. Para a bola, Luciano. Não pode parar a bola. Então vai voltar? Não, pode parar. 10 pontos. 10 pontos. Olha lá, tá vendo aí? Olha a primeira. Foi a primeira. Essa foi a primeira. Essa foi a primeira. Essa foi a primeira. Zero pontos. Eu achei que a gente era um time. Não, a gente combinou antes. Agora não, irmão. Aqui não, agora não. Só quando tem alguém por um far diferente do nosso. A gente combinou antes. É isso. Olha aí, gostou. Aê! Calou. Não, mais uma, né? 10 pontos. A primeira não valeu. Vai, acerta lá no... Então vai, então. Vai agora. Não, não, não. Não valeu. Não valeu, não valeu. Não valeu, vai. Você que deu a opção. Você que deu. Você que deu. Vai. Parou a bola. E se relar no cone, não valeu. Eu sou competitiva. Eu perdi tudo. Não, ela parou de novo. Zero. 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 Zero pontos. O barril pra você é fácil, ó. O barril pra você é fácil, ó. O barril pra você é fácil, ó. O pneu. Ah! Para de falar. A Nath tem quanto? 35. 35. 35? Que glória, Deus. Ferrou. Se relar no cone. A minha foi igual. Ai, meu Deus. Primeira rodada. Nath, 35. Fred, 20. Juninho. 15. Não, 15, 15, né? 20, 15. Para de roubar, velho. Eu juro que eu não sabia. 20, 15. Eu não sabia. Eu com 10. E o Caneta com 0. Ah, vocês juram? Juro. Primeira rodada foi. Vamos pra segunda rodada. São três rodadas dessas. Mano, o cara armou pra mim, velho. Não, não, não. Coisa de criança, mano. Vai, agora vai pro sub 10. Ficou pistola. Vai. Ah, eu tô desconcentrado. Calma, é isso. Bateu a preguiça que você tava no nosso canal. Olha! Valeu. Lá não vale nada. Não, o travessão... Você não assistiu o começo do vídeo que você tá? Agora só dentro do pneu pra ganhar. Luciano, da família Neta. Ó, que preguiça da porra. Aeee! Muito bom. Muito bom. Vamos começar de novo, mano. Quem vai? Mano, alguém tem um Red Bullzinho aí pra dar burro pra careta, mano? Eu ganhei a primeira vez na minha vida pra eu voltar? Vamos gravar de novo, gente. Bora. Vai, Juninho. Sem apelar no golzinho, hein? Não. Meu! Ai... Ai, filho. Ah, que bom. Não é possível que eu tenha um zero. Rossini! Eita! Rossini! Não acertaram a bola do meu beiço! Pegou no pneu! Pegou, pegou, pegou. Pegou no pneu! Pegou. 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 Foi pra trinta. Trinta? Trinta? Trinta. Quinze mais quinze. Quinze mais quinze é trinta. Lá é só quinze no pneu? Só quinze. Lá dentro é cinquenta. Tão repassando o placar. Trinta e cinco. Trinta, vinte, dez e zero. Trinta e dez. Dez e dez. Você só fez isso que você fez só dez, né? Opa! Opa! Perdeu o cinco! Perdeu o cinco! Perdeu o cinco! Tá com cinco! Menos cinco pontos. Mas vocês gritaram no meio do meu chute. Não, não, não. Ah, você só jogava com o gineiro vazio? Ei, ei, ei. Você só jogava com o gineiro vazio. O caneta parece subir 10 fazendo cone. Pode ir? Pode. Menos cinco de novo, menos cinco de novo, menos cinco de novo. Ai, ai, ai. Não, parou não. Chupa! Quantos pontos eu tô? 25? É, você tinha 10, aí perdeu 5. Tem que fazer rápido agora, né? É, é. Mais rápido? Tem que ser rápido. Profissional, né? Mais rápido? Eu sou ex-profissional. 15. Para, gente. Ai, ai, ai. Jura que não pegou? Entrei na briga. Agora você tem 10 pontos. Eu tô em 45. Não, não. Eu tô em 45. Eu tinha 25, com 20 é quanto? Mano, você tinha 10, ali é 20. 20 era o pneu, né? 45. Muito obrigado, Fred. O que é justo é justo, mano. Vai. Olha o medo. Relou! Pegou, pegou. Não, gente, pegou. Menos 5. Não, não relou, não relou, não vem. Então, menos 5. Não, não relou, não, nem vem. Pô, eu tô querendo ser justo no relou. Não, eu não vi que não relou. Dá aí, Nath. Ó, comigo, não façam isso comigo. Eu vou ficar peda-pisa, hein? Não, com você não vai fazer pior. Já ganhou? Ah lá. Ai. Ai. Ele não parou a bola. Sai! 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 Você viu que relou no último cone e cancelou. O quê? Não, é verdade. Encostou nos quatro f***s. Eu fiz cinquenta. Tá, mas, mas... Me dá uma bola, Mário! Não, já foi, é próximo. Você gestou três já. Tá doido, eu gestei duas. Mas, então, tá. Oh, louco! Caraca! De novo, mano. Acertou dentro. Acertou de novo. Repassando o placar. Setenta. Quarenta e cinco. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Para de roubar, cara. Quantos pontos você tem? Trinta e cinco. Mentira. Quantos? Trinta. Você sempre quer roubar um. Ó, eles não vão me tirar do jogo assim. Tem que ser justo. Tem que ficar calminho, que eu vou virar esse jogo. Vai todo mundo tomando. Não, deixa eu ver. Menos dez. 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 Cara, para. Ei. Ei. Machucou, machucou. Cara. Não, lógico que não. Pera, dá o spray, dá o spray. Pera, dá o spray. Cadê o spray? Falcão, a bola nem encostou e já começaram a gritar. Eu me desconcenterei. Hum. Que medo. Machucou, machucou. Que vacilo, cara. Machucou. Machucou? Não vai? Não vai. Cara, sério. É muito injusto isso. Que vacilo, cara. Na moral. Ó. Isso não faz com o time de vocês, tá bom? Quanto que ela perdeu, o spray? Dez pontos. Foi cinco do primeiro. Nath, você fez dodói e não foi. Mas o primeiro vocês pararam aqui na hora que eu bati. Não, mas o Falcão continua, ele até chutou. Com a gente gritando. Menos 15, na verdade, porque machucou o corpo. Eu acho que aqui nós atrapalhamos. Ó, ó. Ai, ai, ai. Pisa agora, pisa. Nossa senhora. Toma. Toma. Que coisa. Tá nervoso. Que cê perdeu? Ai, ai. Ai, 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 parou! Ai, ai, ai. Caralho? Eles, não, não. Sério. Eles me tiraram muito do jogo. Não vai nisso. É muito acontecido. Quando era eu era legal. 45. Perdeu 5 naquela hora e 5 nessa. 10 ou 5? Eu também acho, 45. Quem é agora? Não, tem a terceira. Ele tá com 0, não é possível que ele foi duas vezes. Ele foi o primeiro. É a terceira rodada agora. Então vamos do último. Aquele lá que você fez só na garrafa. É verdade. É verdade, é verdade. Lembrando, 0, 30, 45, 45 e 70. Fred 70, eu e a Nath 45, Juninho 30 e o Juninho, responde em quadra. Deixa que você chorar um. Os caras tão discutindo. Vai Luciano. O cara tá discutindo com 50, 90, eu tô com 0, só acertar a cor, eu tô com menos 5, eles tão discutindo ainda. Eita, Eita, Eita. Eita, Eita. O Fred não tem Supercopa, quem tem é o Lucaneta. 15, 15. Ele tá parando a bola no cone, velho. Para de chorar, moleque do ****. Ah, perdeu a linha. Agora já era. Agora vai estar em tornozinho. Você provocou nós, você criou o barulho nesse vídeo, virou treta. Eita, 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 Eita. Pegurou. Parou. Travessão do golozinho. Fred não tem Copa. Quem tem Copa é o Lucaneta. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Parou. Não fiquei com 0, caralho. Juninho vai derrubar os 3 cone, vai empatar com o seu. O certo é que eu tenho 2 por hora. Só ele também agora, cadê? Cadê o Lucaneta? Pegou. Pegou, eu juro que pegou. Para a bola não. Pegou. Olha, pegou ainda no golzinho. Muito bom, bom chute, isso aí. Vai, dá para eu bater no pônei. Não, isso aí eu não vou errado. Você quer que eu feche o olho? Nada. Ah, bum, bum. Arriche em cima. Dentro do coiso então agora. Não tem qualidade para dar lá, né? Quero ver então. Olha lá, olha lá. Não, foi nada não. Nada. Nath, quem vai primeiro? Eu ou você? Eu. Quantos eu estou? 35. Ae, já perdeu 5. Perdeu 5 já. Você está nervoso que eu vou ganhar? Não, para, para Juninho, para. Ela perdeu 5 Juninho? Perdeu, você não viu que já pegou no primeiro. Então ela está com 40. Ah, você está disputando comigo, né? Sim. Vai, Nath. Estou torcendo por você. A esquerda não existe mais. Quase. Não foi, não foi. Toma. Se ele não estivesse vindo para lá. Está nervoso o faltão. Se o pneu estivesse certo, você teria acertado. Tenta. Se está nervoso. Arruma o pneu lá. Vou chegar. Pode chegar. O pneu está viradinho assim. Ah, por isso que eu não acertei. Não, olha. Calma. Opa! O que é isso? O que é isso, Nathalia? Menos 10. Menos 10. Não, não foi a bola. Foi meu pé. Menos 10. Qual foi essa regra? Derrubou. Derrubou. Derrubou os dois. Derrubou os dois. Mas qual foi essa regra? Ela derrubou dois cones, Nathalia. Ela derrubou dois cones e somou 10. Então... Ganhou 10 pontos. Ganhou 10 pontos. Justa, Ju. Estou com 50. Ganhou 10. Ganhou 10. Última chance. Ó, vê se a esquerda aparece. Cadê a esquerda? Que que é isso? Ela não parou. Só eu que parei, Nath. Só eu que parei. Chegou de tudo. Alessandro, você vai buscar o ângulo e vai se dar mal, hein? Você vai tirar muito. Ali dentro não vai. Opa, opa, opa. Nossa, é o futuro, hein? Esse cara é o Falcão. Opa, pegou. Pegou. Não pegou não. Pegou ou não pegou? Não pegou. Pegou ou não pegou? Óbvio que pegou. Produção é sua. Produção é sua. Produção é sua. Não, não. Não faz isso não. É, lógico que pegou. Então eu tô com 60. Eu vou passar o Fred pra deixar ele na pressão. Quero ver todo mundo jogando aí o modo volta. Demorou. Vamos jogar junto com a gente. Direto a gente tá fazendo live aí. Então, mano, vamos tentar jogar junto com a gente. Não esquece de postar no Instagram, no Twitter, em todos os lugares. Usa aqui as hashtags, as marcações pra gente repostar vocês. Imagina o Rei repostando vocês. É nóis. Tamo junto. Pode ir, tem mais dois chutes, né? Dois? Mais um. Mais um. Mais um, filhão. Dois. Dois e eu tenho 60 e o Fred tem 70. Será que eu empato e... Não. Ai! 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 Ai, meu Deus do céu! Ai, como eu queria! Como eu queria! 75, Fred 70, Natalia 55, Juninho 35 e Lucaneta menos 10. Quê? Isso! Eu vou buscar lá naquele ângulo de lá. Então vai, Rei. Eu vou virar o pé aqui. É isso. Pode ir? Nossa! Passou no meio dos dois. Deu uma gelada? Hã? Deu uma gelada? Eu dei, eu dei. Eu tenho 5 pontos na sua frente. Tá bom. É, só fazer igual o Juninho ali. Empatar com o Falcão. Tá suavaço. Não é possível que o Fred vai ganhar no meu canal, velho. Tá confortável? Boa treino! Vai! Vai! Aresandio! Aresandio! Sai! Sai! Aresandio! 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 Vem aqui! Vem aqui agora! É ele que me humilhou no meu canal! E agora eu tô... Eu não posso falar o que eu queria! Que dá palavrão! Mas, Alessandro! O que foi? Que eu tô passando o saco em você! Não! Não é em mim, é no time. Porra! Não é mano a mano. Quantos pontos eu tô? 120. Você vai chutar mais ainda? É lógico que eu vou! Vou buscar todas! Caraca, velho! Filha da mãe! Ele tá batendo, é pra dar ali mesmo! Se você acertar de novo, o canal vai chamar Fred12 por uma semana! Ó! Se você acertar de novo, as diárias de... acaba as gravações, hein? Ai! Se você acertar de novo... Temos um dono desse canal! Eu morro de orgulho, de verdade! É isso! Eu não tô nem ligando! Que eu perdi! Tá não, tá não! Tá não! Eu não tô nem ligando que eu perdi! Eu não tô nem ligando que eu perdi! Eu não tô nem ligando! Ah, é? Você vai fazer isso comigo? Não, não, não! Desculpa! Mas beleza! A gente tá focando aqui no que você fez e tal! E o cara que fez menos 10? Mano, eu fiz 15 pontos! Porque eu tô numa semana cansada, velho! Fui campeão da Supercopa e já tenho que gravar! Grande foi! Nem assistiu! Tô cansado! Tem cara até que tatuou meu nome! Quem que tatuou? Onde tá a tatuagem? Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Do caneta! Depois desse daí que ele acertou, você tinha que fazer uma tatuagem dele também! Não, não! Não? Melhor não? A gente já fez umas outras após aqui e depois a gente vai ver! Nath, os cones te quebraram, hein? Me quebraram, me quebraram! Porque ali no acerto você ficou na minha frente! Exatamente! Eu fui desesperada na segunda rodada que tava bem! Os cones eu não tava muito bem hoje não! Mas fiquei feliz de ter ficado na frente deles aí, ó! Eu fiz o cone, eu fui o que melhor fez o cone! E não tem castiguinho pra quem ficou por último? Não tem! Eu acho que tem! Não tem! Não conversa não! Não, não! É o último! Ó, você é desimpedido, sou o palcão! Não, eu já paguei desafio! Não, você é o último! Vai ter que ser o carrinho de mão! Eu posso falar um negócio? Não, vai ter! Ninguém falou no início! É o último! É que você não é inscrito, né? Você não é inscrito, né? Toda vez foi feio! Você não é inscrito! Desafio os caras vai bem! Eu vou aplaudir aqui, ó! E aí, garotinho! Aí, sem rebolar o bumbum! Trava o quadrinho! Muito bem, meninos! Isso aí! Quem perde paga! Muito bem, muito bem! Vamos, vamos! Tá bonito! Isso aí! Vamos, vamos! Pode ir! Pode ir! Isso! Tem noção que atravessou o Allianz assim? Pega! O Allianz! Não só ainda! Pô, mano! Atravessou o Allianz! Desafio, os caras vai bem! Aí chega na hora do jogo lá no campeonato, nós temos que decidir! É, verdade! Eu nunca vi os caras fazer nada em jogo! Nem o Falcão! O Falcão fala! Fala! Só tem vídeo no YouTube! Aí acaba o jogo lá e ninguém paga castigo! Ninguém paga! Deitando lá! Mas aí os caras ficam tristes! Entendeu? Eu queria agradecer o campeão do desafio! Pô, valeu, rei! Obrigado, mano! Obrigado, mano! Tem que aguentar! Não foi de mano a mano! Não foi de mano a mano! Quando você quiser! Quando você quiser! Mais um vídeo do canal! Fred campeão, Lucaneta! Último colocado! Importante frisar isso! Porque o Lucaneta tem ganhado muito título! E o Juninho paga castigo a todo! Paga porque foi o segundo! Não, paga castigo a todo! Foi o penúltimo! Foi o penúltimo a perder! E eu fiquei entre os melhores ali! Agradecer a EA Sports mais uma vez! Com o Ed Hill aqui representando! Mais uma vez aqui na quadra de São Paulo! Tamo junto! Tamo junto! Semana que vem tem mais! É nóis! Esse desafio é altamente difícil! O nível de dificuldade! Foi dois chutes, né? Três! Salta um só! Para! Para, Rocine! Tchau! Tchau! Tchau!